E aí E aí E aí E aí Falei que o sol O sol Quando esconde a travesinha Tem a cor de maravilha Columindo a nossa brasilante E eu Me namoro a natureza Vivo e tenho certeza Que lugar Mais que ir no ar Agora Vamos falar Tem a cor de maravilha Com a roceira Vivo e tenho certeza Que lugar E a bandinha E eu vou A santa E a manhã Com as suas vidas E eu vou A roça de novo E a rada sem prazo E eu vou Rosas Para você E eu vou A rosa Para meu amor E eu vou Rosas Para tudo Porque a rosa É a mais linda Fua E eu rosa Para você E eu rosa Para o seu amor E eu rosa Para tudo Porque a rosa Porque a rosa É a mais linda E você não conhece Se você não conhece Vem a conhecer Veia a flor de rosas E o sol nascer Se você não conhece Vem a conhecer Veia a flor de rosas E o sol nascer O sol, onde esconde a caixinha Meio arco de maranquilha Colorindo a nossa brasilândia E eu, me namoro a brasileira Digo e tenho certeza De lugar a gente morar Se gritar agora, vamos falar de flores De uma luzinha E você neste lugar Deu rosas, muitas rosas com unidas Deu rosas de ouro Deu rosas para quem? Deu rosas para você Deu rosas para o meu amor Deu rosas para todo mundo Deu rosas para o meu amor Deu rosas para todo mundo Porque a rosa é a mais linda Se você não conhece Se você não conhece Vem a conhecer Vem a conhecer Vem a poderosa Vem o sol nascer Unido Com a palavra Para o nosso presidente Angelina Basilio Que bom que é boa noite Que bom que é boa noite Gente Quero agradecer a dedicação das baianas Da bateria De todos os segmentos Não vamos desperdiçar Esse ensaio técnico Vamos cantar forte Carrozeira é forte Avante, roseira Essa hora Essa hora do ensaio técnico Tem que aproveitar Para ver as questões do canto Vamos cantar forte Que vocês que ainda cantam forte Quero agradecer a Mercedes Quero agradecer especialmente Esse nosso primeiro ensaio técnico Desse dia 14 De 2017 O Giga O Giga com muito carinho Deu as nossas camisetas Todas para esse ensaio técnico Rosera É com vocês agora O ensaio técnico Vamos cantar Vamos cantar forte Que a rosa de ouro Nasceu para ser grande E nós estamos aí É isso aí Atenção, o musica está na mão aqui No 3 Rozeira No 3 Rozeira Esquenta ou 2017 É hora do show Vai começar a festa Esquenta ou 2017 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 Já que o Silva não tá aqui Não Vai mais hoje Hoje Eu acordei de dentro da vida Sonhei que estava na avenida De azul e rosa Desfilar Trazendo Nossa nação Tão como vida A essa festa de vacina A cultura boa Sou você Sou você Eu me deparei Como a mais preta Rosa de ouro Não se gela Mas hoje Hoje A nossa escola mais querida Sou eu Da minha padeirinha Nessa noite Desfilar Mas hoje Hoje Eu acordei de dentro da vida Como o campo chega Está tudo a venida Aqui Eu acordei de dentro da vida 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 Mas hoje Eu acordei de dentro da vida A cultura boa Hoje A nossa escola mais querida Sou eu Da minha padeirinha Nessa noite Desfilar Hoje A nossa escola mais querida Sou eu Da minha padeirinha Nessa noite Desfilar Hoje Eu acordei de dentro da vida 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 A nossa história mais querida, sumi da minha bateria, nessa noite despertou, hoje, a nossa história mais querida, sumi da minha bateria, nessa noite despertou. Vamos lá! 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 O tempo, o tempo vem nos ensinar E a vida é pra celebrar Viver, é união e harmonia Ser a razão de existir Amar é um bom, confunda a mulher Viver, a razonesa sorrir Escutar na amizade Momento de grande paz Ser a necessidade Pra se conviver Amar é um bom, confunda a mulher Amar é um bom, confunda a mulher E uma porção de fé Fé, fé, não informa a religião Salve, consiga, avião Amar é um bom, confunda a mulher Amar é um bom, confunda a mulher E uma porção de fé Fé, 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 não importa a religião Salve, consiga, avião Lindas, lindas crianças Amar é um bom, confunda a mulher Eterna lembrança Uma bela soprar Um calor, um prazer, uma doce ilusão Acende a fogueira do meu coração O brilho do meu coração Sagrada aliança O sino a tocar Traduz a esperança E semear o nosso pão de cada dia Uma pitada de amor Para a miséria acabar Somos irmãos em comunhão Somos irmãos em comunhão Vem, 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 vem Vem saborear Vamos brincar Um novo dia A rozeira, mãe, a mesa pra você Eu quero ver o banque de chá